Oba, chegamos! Boa tarde pra você, SBT e você está no ar. Muito obrigada pela sua companhia. Mais um dia aqui no nosso SBT interior. E olha gente, na última terça-feira, dia 21, foi o dia internacional da síndrome de Down. No Brasil, segundo estimativas, 8 mil bebês nascem com a síndrome por ano. E já foi mostrado a capacidade que eles têm e que nos surpreendem a cada dia. Mas o fator determinante pra esse sucesso na vida de um bebê Down é a estimulação precoce, na infância, principalmente nos 5 primeiros anos. Além das clínicas especializadas, essa estimulação pode ser feita em casa. E a gente vai ensinar você, viu? Então se você tem um bebê Down ou se você conhece alguém que tenha, já liga lá, já fala pra se antenar aqui no nosso programa porque vai ser muito especial mesmo, viu? E você pode participar através do nosso WhatsApp, que é o 17996197821. E hoje também tem quadro novo no SBT e você, a Batalha dos Trucks, que a gente vai começar daqui a pouquinho. Mas antes eu quero falar com você de Saúde Cap, gente, que já é sucesso em São José do Rio Preto e olha, em toda a nossa região. E é claro que está cada vez melhor, né? Nessa semana traz pra vocês 6 mil reais no primeiro prêmio, um Fiat Mobi no segundo prêmio, outro Fiat Mobi no terceiro prêmio e no quarto e grande prêmio um Jeep Compes Sport e ainda mais 10 chances de ganhar com os giros da sorte com 10 prêmios de mil reais cada. Pra você concorrer é fácil, basta você comprar esse certificado aqui, que é um certificado de contribuição. Ele custa só 10 reais, baratinho, e você ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Olha que legal, hein? O sorteio acontece domingo, dia 26, ao vivo, aqui na nossa casa, no SBT, às 10 horas da manhã. Então não perca mais tempo, volte pra casa mais sortudo, passe em algum lugar e compre ainda hoje o seu certificado de contribuição por somente 10 reais e boa sorte pra você junto com o Saúde Cap. Aproveite, gente. Agora eu quero te mostrar aqui no telão, sabe o que vai aparecer? A Batalha dos Trucks. É isso mesmo. Olha só, no Quintal Food Park, todo mundo já conhece aqui em São José do Rio Preto. Quando eles começaram, eles vieram aqui no programa pra mostrar que vieram pra ficar. E eu duvido que você em casa não passou lá em algum dos trucks e comeu a sua comida preferida. Ah, e como é gostoso, né? Poder circular lá no meio dos trucks e poder escolher aquilo que você mais gosta de comer com qualidade, com conforto, criançada se divertindo, ambiente familiar. Quer mais o quê? Agora é quadro no SBT e você, a Batalha dos Trucks. E as meninas já estão aqui, a Tatiane e a Anusca, empresárias e elas que tocam tudo isso e olha, com muita qualidade. Tudo bom, meninas? Tudo ótimo. Tudo bem. Então, quer dizer que a gente começa hoje o nosso quadro aqui no SBT e você. Já fizemos várias gravações lá que foram sucesso. A Tati foi lá e bagunçou todo o quintal de vocês gravando nos trucks. A batalha foi muito interessante, muito gostosa de fazer e hoje a gente começa a mostrar pra todo mundo que tá em casa, né, gente? Hoje a gente confere a primeira dessas batalhas. E como é que foi gravar lá com vocês? Ah, foi muito divertido, todo mundo se interagiu, todo mundo torceu pelo seu truck, favorito, né? A Tati lá anima a gente, todo mundo, ela é demais. E foi bem bacana, todo mundo na torcida e as batalhas foram bem acirradas. Hoje a gente vai conferir os dois primeiros competidores. Quais foram? Foram o Kiatai e a Casa Turca. E a Casa Turca. Isso. Nossa, dois grandes competidores, hein, gente? Fala a verdade, adoro os dois. Já experimentei os dois, altíssima qualidade os dois. Difícil, hein? Sim, difícil, mas foi bem interessante porque, assim, a cidade inteira, né, abraçou. Então, quando eles gostam do truck, eles vão lá, comparecem, compram, degustam e fazem a diferença. Toda quinta-feira o público é que faz a diferença no quintal. É isso, gente. De quinta-feira é a nossa gravação. Então, de quinta-feira você aparece por lá que você pode participar da gravação, além de ajudar na batalha, ok? E a gente vai ver agora como foi essa grande competição. Então, vamos lá. Quadro novo no SBT e você. A primeira batalha dos trucks é no quintal. Vamos ver agora. E sou eu quem vou apresentar essa batalha eletrizante dos trucks aqui no quintal Food Park. Já pensou em participar? O que você tem pra fazer na quinta-feira? Vem pra cá, eu garanto que você vai adorar. Bom, agora eu vou conversar com o pessoal, vou conversar com as responsáveis e vamos descobrir o que tem de interessante nessa batalha. Vem comigo! E claro que eu preciso conversar com as idealizadoras dessa batalha. Estou aqui com a Anuska e a Tati, minha xará, né, gente? Que vai contar um pouquinho pra gente. Conta pra gente, aqui, como funciona um pouquinho do quintal, só pra galera entender o quintal Food Park. O quintal, ele é um espaço 100% gratuito pra entrada. Nós temos cerca de 20 food trucks que servem comidas variadas. Nós temos desde lanche, amassas, risotos, comida japonesa, tailandesa. A gente tem uma área kids, um espaço coberto com 1.700 metros quadrados. E temos um lounge pra o pessoal que gosta de fumar um pouquinho. Temos uma horta comunitária que, a princípio, a gente tá utilizando pros trucks, pra que eles façam as refeições utilizando a nossa horta. Além dos alimentos que a gente fornece, a gente também tem as bandas que mostram também uma diversidade cultural dentro da cidade. E a questão do pet também, né, uma diversidade que a gente tem pra acolher no espaço, não só os amigos, né, a família, os filhos, os cachorros. Enfim, é um espaço que cabe todo mundo. As meninas estão sempre inovando, tanto que a batalha agora tem vários foods que estão participando, Anusca. É isso aí, Tati. A gente agora tá com uma batalha dos trucks. Então a gente tá com participação de 14 trucks. E tá bem bacana, o pessoal tá bem animado. A cada batalha a gente gera uma nova dupla, né, de batalhadores. E aí vão tendo as eliminações, vão sendo as novas fases. Então eu creio que até o final de março a gente já deve ter concluído a batalha. E agora você vai ficar comigo porque eu vou dar uma passeada e ver quem está participando da batalha hoje. Vambora! O FUD chama Casa Turca porque toda a minha família sempre foi tradicional, ou da Turquia, ou da Síria, né, meus avós, meus bisavós. Então nós tivemos essa ideia de trazer essa comida aqui pro pessoal de São José do Rio Preto. Porque nós já fazíamos isso tudo em casa. E por que não trazer pro pessoal poder degustar essa delícia que é a comida árabe, né? Todo mundo elogiou, todo mundo já conhecia um pouco da Casa Turca pelo histórico que a gente já tem aqui. Mas hoje foi diferente porque o pessoal sabe que, além da delícia, é de poder curtir um pouquinho também essa emoção de participar dessa batalha. Então isso foi importante pra gente e a gente viu tanto que o pessoal gosta da comida e da culinária árabe, né? Eu acredito que já estamos pra final. É, nós fomos convidados pelo Jorginho aqui, do trô aqui da Casa Turca, né? E estamos na batalha aqui com ele, junto com ele, firme aqui pra que ele seja vencedor aqui. Vocês perceberam que a galera tem torcida mesmo. Tem torcida. Tem torcida, né? Verdade. Tá lotado aqui atrás. E conta pra mim, o que vocês já comeram? O quibe, uma delícia. Recomenda? Muito. Recomendo demais. Vem pra cá, galera. Vem curtir e vem voltar com a gente aqui. Viemos prestigiar aí a Casa Turca pra ver se ganha essa batalha aí, né? E vale a pena? É boa a comida? O que você tá achando? Vale muito a pena. A comida dele é excelente. E pra nós, descendentes de libanês, temos que prestigiar a casa, que é um excelente... Recomendo, né? Que é uma excelente comida deles. E você acha que o amigo vai ganhar? Com certeza vai ganhar, sim. Se depender da gente, vai ganhar. Já já tá encostando mais um monte de gente. Vai sim, vai ganhar. Nós viemos pra Rio Preto há dois anos. O trunk existe há seis meses, que é a época da abertura do food park. E, na verdade, o restaurante tailandês começou quando a nossa chefe veio da Tailândia. Ficou lá durante um tempo, na época do tsunami. Cozinhou lá pras pessoas, aprendeu todo o know-how da culinária tailandesa. E ela voltou pro Brasil e nós viemos pra Rio Preto pra abrir a primeira franquia de comida tailandesa do Brasil. A Batalha dos Trunks é um momento muito especial pra gente, porque a nossa equipe trabalha com muita seriedade. Nós somos mais de 25 profissionais envolvidos por trás do truck. Além do truck, existe o restaurante. Então, foi um momento de preparo pra gente muito importante. de pensar num cardápio especial pra Batalha, de trazer todo o cuidado e a nossa equipe pra cá. Então, a gente encarou isso com muita seriedade, com muita alegria. A gente viu a casa cheia hoje. Os amigos vieram prestigiar. Os clientes já... A gente fala que a gente não tem clientes. A gente tem fãs em Rio Preto. Então, hoje foi um dia de muito sucesso. Eu sou tão fã que eu não preciso nem marcar a hora aqui na mesa. Minha mesa fica reservada aqui já. Já tem lugar garantido. Cadeira cativa. Com certeza, viu? Já comeu quantos pratos ali na mesa pra ajudar na vitória? Olha, nós aqui, o pessoal do judô, já foi pelo menos uns 10, 12 aqui. Com certeza. Porque o pessoal come, hein? Val, conta pra mim quem você trouxe pra participar aí dessa batalha hoje. Marido, filho, filha, neto, neta, amigos. Tudo em geral aí. Todo mundo? Todo mundo. E por que trouxe tanta gente assim? Pra participar da comida tailandesa, que a gente adora, né? Então, a gente veio aí participar hoje com eles. Tamo tudo junto aí. E você acha que eles têm chance de ganhar essa batalha? Conta pra mim. Com certeza. Tem? Tem. Por que eles têm chance de ganhar? Porque a comida é muito gostosa, muito temperinho diferente, um saborzinho, né? Maravilhoso. Tem aquele toque especial. É, aquele temperinho bem assim, especial, né? E aqui na mesa nós temos a nossa comissão organizadora. Temos também os dois representantes da noite que batalharam. Vamos dar a mãozinha pra mostrar assim, ó. Amizade prevalece. E com vocês o resultado, por favor, gente. O resultado. Tcharam! Que até eu já estou curiosa. E nessa noite, quem fez mais vendas foi o Kietai. Parabéns! E fique com a gente, que esse foi só o primeiro episódio dessa batalha muito bacana dos trucks. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Show de bola, nossa primeira batalha dos trunks, olha, eu quero deixar aqui os meus parabéns aos dois competidores, a Casa Turca e também ao Kiatai, olha, um beijo para vocês dois, mas lembrando que não existe um vencedor quando o quesito é qualidade, gente, porque tem dia que a gente quer comer uma comida árabe, tem dia que a gente quer comer uma comida tailandesa, todos são muito bons e tem promoção imperdível para hoje, gente, você ficou com vontade de ir lá no quintal? Então é hoje que você vai, primeiro que você vai acompanhar a gravação, então já é legal demais, você pode até ser entrevistado pela Tati, quem sabe, né? Agora presta atenção, você vai comprar um produto hoje lá nos trunks participantes, ok? Você vai perguntar primeiro, você está participando? Se ele estiver participando, você vai comprar um produto e vai ganhar outro igual do mesmo valor, gente, só que é só hoje, é isso mesmo, meninas, então quer dizer, se for um casal pedir um prato, vai ganhar outro igual? Vai ganhar outro, tem que falar uma palavra-chave? Tem. Tem. Qual é a palavra-chave? SBT. SBT, ó, vamos escrever aqui embaixo para você que a palavra-chave é SBT, se você não falar a palavra-chave, não ganha. Isso mesmo. Eles vão perguntar para você. Vai lá, escolhe seu trunco favorito, os que estão participando dessa promoção, fala sua palavra-chave do SBT e ganha outro prato. Olha aí, gente, facinho, facinho. Deu para entender? É válido só para hoje, é válido somente para os trunks participantes da batalha e tem a palavra-chave que é SBT. E o prato tem que ser no mesmo valor, não adianta você pedir um prato e querer ganhar outro, que não é assim, tem que ser o prato do mesmo valor. Mas já está bom demais, né, gente? Você pede um prato super gostoso lá, você paga um e ganha outro. Então, você quer mais o quê, hein? Você quer mais o quê? É bom demais, participe do quintal, lá tem de tudo. A gente mostrou para você hoje a primeira batalha, mas são várias batalhas e muito gostosa essa brincadeira, né? Todo mundo participou. Estão felizes, meninas? Gostaram? Muito bom. E os trunks, como é que eles estão lá se preparando para as batalhas, aproveitando para chamar a galera para participar e caprichando cada vez mais nos pratos, né? Quem ganha é quem consome. É verdade, toda quinta-feira é uma grande movimentação lá, todos os trunks fazendo alguma novidade, alguma promoção para que o cliente sempre seja cuidado. É isso mesmo, eu percebo que vocês têm muito esse cuidado, toda vez que eu vou lá tem alguma coisa diferente, né? Tem mais mesa, está mais climatizado, os trunks estão cada vez mais organizados, mais bem dispostos para que a gente tenha mais espaço para caminhar lá dentro. Cuidado com as crianças, cuidado com os pets, até o som está sempre agradável, nem muito alto, nem muito baixo. Então, eu acho que todo esse clima gostoso faz com que as pessoas voltem. E esse capricho que faz com que a gente veja que tem alguém cuidando e não só alguém que está lá e juntou vários trunks em um único lugar. Não, vocês pensam tanto nos trunks que estão lá, quanto nas pessoas que estão indo no espaço. Então, por isso que vocês vieram para ficar, como eu sempre digo, e são bem-vindos no SBT. A gente agradece, é fundamental mesmo esse cuidado e vem novidade por aí. O quintal vai iniciar mês que vem com muitos trunks novos. Opa! Então, vai vir novidade aí pelo quintal. Oi, que gordice gostosa que a gente adora, né, gente? Muito obrigada pelo olhar, gente. Foi bacana. Muito obrigada. E você vê esse trabalho que realmente é um esforço que a gente tem todos os dias. É nítido, é nítido, parabéns. Muito obrigada, amiga. E eu estou muito feliz de inaugurar hoje a nossa Batalha dos Trucks. Espero que você tenha gostado e vem mais pela frente, ok? Vai lá hoje, é noite, que vale muito a pena. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta para falar da Síndrome de Down, como eu falei no comecinho do programa, ok? Não saia daí. SBT e você está de volta. E olha, meninas, parada obrigatória na Mares Calçados, hein? Porque está acontecendo a mega liquidação anual que já começou e é o momento certo para você renovar os seus calçados. O que era barato, ficou ainda mais barato e com a qualidade da Mares Calçados. Vamos conferir agora juntinhos o recado que a Mares preparou para a gente. Veja. Mega liquidação anual Mares Calçados. Você não pode ficar fora dessa. O momento para renovar os seus calçados é agora. Isso mesmo. O que já era barato, ficou mais barato ainda. Na Mares Calçados, tem calçados a partir de R$ 19,99. Saltos a partir de R$ 49,99. E infantil, R$ 9,99. E muito mais. Mega liquidação anual Mares Calçados. É hora de renovar. Aproveite essas e muitas outras ofertas. Tem que aproveitar mesmo. E você encontra as lojas Mares Calçados em Biriguim, Catanduva, Fernandópolis, Jales, Votuporanga e aqui em São José do Rio Preto. Ah, e não deixa também de curtir as redes sociais da Mares no Facebook e no Instagram. Lá você confere essas e outras ofertas. É a mega liquidação anual. É parada obrigatória na Mares Calçados. Os descontos estão demais, meninas. E vocês têm que aproveitar. Bom, essa semana aqui foi o dia internacional da Síndrome de Down. E a gente não pode deixar de falar, não é verdade? Então, é um programa super especial hoje. E você vai conhecer uma fofura. Eu já estou encantada, apaixonada pelo Heitor, que já está aqui no estúdio. E vai ser o primeiro a ser apresentado hoje. Olha só que coisa mais linda, gente. Esse é o Heitor. E aí, Heitor? Tudo bem, Heitor? Você está com a chave do carro aí, né? Olha que coisa mais linda, gente. O Heitor veio aqui para alegrar o SBT e você de hoje. Já está com a mãe dele e o pai dele, que é o Humphrey e a Mirciele. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Obrigada por terem vindo, viu? Obrigada pelo convite. E do lado de cá, os meus queridos amigos, o Guilherme e também a Ana Cláudia. Eles são fisioterapeutas e trabalham diretamente com crianças que têm a Síndrome de Down. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Boa tarde. Obrigada por terem vindo. Obrigada, Gui. Já vieram o ano passado, né? Nós falamos bastante sobre a Síndrome de Down, mas referente até a adultos, né? Nós demos uma ênfase maior. Esse ano a gente vai falar um pouquinho mais a respeito das crianças, não é? Sim. Obrigada. E foi o Dia Internacional da Síndrome de Down. E aí todo mundo fala sobre a Síndrome de Down, né, gente? Aí a gente lembra da Síndrome de Down, né? Pois é. Mas, é, não é verdade, Humphrey? Olha lá, olha lá, fazendo a bagunça, né? O Heitor tem quantos meses, Humphrey? 11, dia 7 de abril, vai fazer um aninho. Um aninho? Já vai fazer aniversário? Já. Olha só. Estamos na expectativa da festinha. Ah, que gostoso. Já estão nos preparativos. E vocês só têm ele ou têm mais filhos? Eu tenho um filho do primeiro casamento de 9 anos, que é o Matheus. O Matheus de 9 anos e ele de 11. E ele com 11 meses. E quando que vocês descobriram que o Heitor tem a Síndrome de Down? Bom, bom, bom. São exames feitos durante a gravidez. Durante a gravidez. Mas ele se trata de um exame invasivo, né? Com uma coleta de material genético do bebê. E eu não quis fazer por medo mesmo, né? A gente analisou, assim, qual é o objetivo do exame, né? O diagnóstico. Não faria diferença naquele momento. Ter ou não... Saber ou não saber. Saber ou não saber seria só para suprir a minha ansiedade. E, na verdade, isso não traria... Nada mudaria, né? Não é uma coisa... Ah, toma um remédio e... Não é uma situação que é reversível. Então, eu optei por não fazer. Entendi. E aí, o nosso obstetra concordou e a gente aguardou, então, os próximos exames gestacionais, o ultrassom morfológico, o exame do coração, para identificar se nesses exames teria alguma alteração. Eles não apresentaram alteração porque o Heitor realmente não tem cardiopatia, não tem nenhuma outra alteração. E aí, foi identificado no nascimento. E aí, o pediatra no nascimento, ele questionou se tinha sido feito cariótipo. Eu expliquei que não. E aí, pediu, então, só que ele demora 60 dias. Aí, quando o Heitor tinha uns dois meses, chegou o laudo. E como que foi receber o laudo para vocês dois? A gente já sabia, né? Já sabia, por ter dois meses, identificar por eles. Confirmou ali, viu ali na hora. Como que é para o papai e para a mamãe? Eu tenho que confessar que quando nós, no terceiro mês, fizemos o exame e houve a possibilidade, leva aquele susto todo mundo, né? Eu acho que não seria diferente. E aí, eu confesso que eu... Eu dei uma parada nos planos. Eu dei uma parada, né, na... Ah, ele pôs na boca. Não tem problema. Eu dei uma parada, assim, falei, não, vamos viver o dia a dia agora, né? Sem nenhuma expectativa. Então, quando o Heitor nasceu, a gente já estava naquela, né, na... Se dando conta do que era a síndrome, conversando com pessoas, sendo acolhido. Então, não teve tanta mudança, assim, com a chegada do laudo. Nós já estávamos bem psicologicamente e tal. E aí, fomos, assim, recebemos também presente, porque ele veio com poucos problemas, né? Então, a gente ficou bastante contente nesse aspecto. Certo. Mas sabendo de toda a dimensão, né, do que é ter assim. Então, a gente foi se adaptando, né? E estamos nos adaptando também. E a coisa mais linda do mundo, né? É uma delícia. Olha isso, gente. Que perfeição. Olha, é demais, louríssimo, né? Vocês que trabalham diretamente com crianças com Down. A maioria dos casos são crianças como o Heitor, que vem somente com a síndrome, ou a maioria deles vem com mais alguma cardiopatia, mais algum probleminha? Existem várias patologias que podem ser associadas. Eu mesma tendo crianças com autismo, que tem Down associado, tem paralisia cerebral associada. A maioria das crianças com síndrome de Down, a própria síndrome de Down, ela predispõe alguns fatores genéticos para algumas doenças. A mais comum é a cardiopatia, que são problemas cardíacos. A maioria das crianças, elas apresentam a cardiopatia, mas não é uma regra. Não quer dizer que a criança tem síndrome de Down, automaticamente ela tem uma cardiopatia, ou ela tem uma outra doença associada. Pode ser que aconteça, mas também pode ser que não aconteça. No meu caso, eu atendo bastante crianças que têm. E as crianças que apresentam a cardiopatia, geralmente elas tendem a ter um atraso maior no desenvolvimento que as crianças que não têm. Por quê? Dependendo do grau dessa cardiopatia, a criança vai precisar fazer uma cirurgia. Então, o processo de estimulação que nós fazemos em consultório, e até que a gente orienta os pais a fazerem, fica um pouco mais atrasado. Porque a gente não pode pegar tão pesado. Porque a criança não pode chorar excessivamente, para não forçar o coração. Então, a gente tem que pegar um pouco mais leve. Tem algumas fotos lindas do Heitor, que a gente separou. Vamos dar uma olhadinha, gente? Ah, lá! Que sorrisão! Mas é gostoso demais, né? Ah, lá, Heitor, depois você vai rever o programa, quando você for maiorzinho, você vai se ver. A tia Céu. Olha lá. Aí ele está na físio? Na físio. E ele vai na físio quantas vezes? Na fono. Tia Patrícia. Uma semana e fono, uma. Ah, que delícia. Essa foi a fisioterapia respiratória, porque ele estava com pneumonia semana passada. Tá. Então, foi fisiorrespiratória lá na Unip. Ah lá! Olha o linguão! Graçadinho, né? Gostoso. É, que gostoso, né, gente? E olha, toda criança, como o Gui falou agora, deve ser estimulada a se desenvolver. Mas a criança com Down precisa iniciar esse processo o quanto antes, né? Como é feito com o Heitor, que está aqui. E foi o que a mãe da Valentina, que você vai conhecer agora junto com a gente, fez. E já tem percebido os resultados. E a gente foi lá e acompanhou. Veja só. Essa é a mãe Priscila. A pequena é o presente mais valioso que a família recebeu. A sua bolsa? Isso, eu descobri na translucência no Cal. E aí a minha ginecologista falou assim, vamos fazer um outro exame para saber que tipo de síndrome que ela viria. Foi feito esse exame, aí deu o que seria a síndrome de Down, já veio o sexo, que seria uma menina. E aí eu falei assim, bom, como a notícia veio em vésperas de Natal, eu e meu esposo recebemos como um presente de Deus. E começamos a estudar sobre a síndrome. O que ia ser necessário para receber a Valentina, qual seria a minha rotina depois do nascimento, o que eu teria que fazer por ela. Por ser uma criança tão esperada e desejada, a Valentina vai ter um futuro bem diferente. Afinal, com dois meses de vida, a pequena deu início ao processo de estimulação, algo extremamente importante para crianças com a síndrome de Down. Quando a criança recebe auto-hospitalar, que pode ser que ela tenha ficado na UTI, e em alguns casos tem pós-cirurgia cardíaca, assim que ela recebe auto-hospitalar, ela deve procurar um programa de terapia de reabilitação na parte de estimulação. A gente chama de estimulação precoce. O quanto antes é importante, por quê? Porque a gente vai trabalhar a parte de percepção visual, comunicação, os movimentos que a criança tem que ter, que é o rolar, sentar, para ela conseguir engatinhar, para ela ter uma marcha independente. Desde os dois meses, hoje ela está com dois anos e nove meses, o fundamental de tudo isso foi ter iniciado cedo, porque hoje eu consigo ver a diferença, não comparando, mas vendo crianças da mesma idade, a diferença no desenvolvimento da minha filha. Uma criança que não faz a terapia ocupacional e chega para mim com dez anos de idade é totalmente diferente do caso da Valentina, que chegou para mim com dois meses. Então, o processo que eu trabalhei com a Valentina, que a gente já está trabalhando com ela desde os dois meses, não vai ser trabalhado com uma criança de dez anos. E aí o comportamento, a postura, o cognitivo dessa criança vai ser aquém a uma criança que teve a estimulação precoce. Sobre a evolução da Valentina, bem, isso eu vou deixar a mãe dela responder. Quando a gente começa, a gente não sabe ainda aquilo que está por vir, mas eu comecei a ver, porque a criança com síndrome de Down ela é muito hipotônica, ela é muito molinha. Então, a gente começa justamente para ver a melhora disso. E isso foi melhorando muito. A cada dia, a cada semana mesmo que eu trazia ela, eu percebia que já tinha uma coisa diferente. Já estava fazendo diferente, já estava melhorando, entendeu? Ah, o jeitinho, que nem fono mesmo, o jeitinho de mamar. Já era outro. Já era outro. Olha, se hoje viesse assim, eu tivesse, eu descobrisse a gravidez e tivesse a oportunidade, por exemplo, de Deus falar assim para mim, olha, eu tenho esta Valentina com síndrome de Down e tenho esta Valentina sem síndrome de Down. Eu escolheria a Valentina com síndrome de Down. Porque ela me ensinou muita coisa. Ela me ensinou a valorizar um tchau, um abraço, sabe? Coisas que a gente acha assim, nossa, não tem importância às vezes. Mas muita coisa, faz muito, assim, a gente muda muito. E quando a gente é mãe, é isso aí que ela falou agora, né? Olha a Mira já chorando aqui. A gente valoriza cada tchauzinho, cada batidinha de palma e a gente quer o melhor para o nosso filho e a gente vai até o fim do mundo para que ele consiga as melhores coisas. Mas daí você fala para mim, Mira, eu estou sem emprego, eu não consigo pagar uma clínica e eu tenho um filho com Down, eu tenho um sobrinho com Down, eu preciso estimular essa criança como você está falando. Primeiro que a gente vai explicar daqui a pouco para você, junto com o Guilherme, maneiras que você pode fazer isso na sua casa, sem gastar nada. Mas eu quero que você saiba também que todo cidadão tem direito à saúde. Eu sei que é difícil, eu sei que os postos nem sempre têm o atendimento que a gente merece, né? Mas nós conversamos com um advogado para que ele explique para a gente como você aí de casa pode ir atrás dos seus direitos para você conseguir sim uma estimulação de um profissional para quem você precisa. Veja só. O Estado tem por obrigação prestar assistência a qualquer cidadão que dele necessite. A isso a gente chama de assistência social. Então, dentro da seguridade social existem três ramos. Existe a saúde, que é um direito voltado para todos. Existe a assistência social. Existe a previdência social. Então, quando se diz assistência, a assistência não é voltada nem para a pessoa rica nem para a pessoa pobre. Ela é voltada justamente para qualquer cidadão que necessite dela. Não só o síndrome de Down, como qualquer deficiência física, psíquica, intelectual, sensorial, permite que a pessoa tenha acesso à assistência social. O benefício de prestação continuada é um benefício assistencial que reconhece o valor de um salário mínimo para aquela pessoa que conviva em família e a renda per capita familiar seja inferior a um quarto do salário mínimo. E é permitido que tanto o interessado como o seu representante legal procurem o INSS. É importante sempre, se possível, fazer o agendamento que pode ser feito pelo 135 e aonde ele vai poder então dar entrada neste pedido. É necessário que a parte interessada ele faça a inscrição no CADÚNICO, que é o cadastro único para obtenção de benefícios assistenciais do governo federal. Então, antes de requerer, vai ter que fazer esse cadastramento no cadastro único. Uma vez feito esse cadastramento, aí sim pode entrar em contato com o INSS agendando então para requerer o BPC. Pode ser feito pela própria pessoa se ela tiver essa condição ou por ser o representante legal. É sempre importante se for possível consultar um advogado ou a defensoria pública se for o caso para saber dos direitos. Está vendo só? Então vá atrás dos seus direitos. Não deixe barato. Não fique esperando o governo fazer alguma coisa por você. Vá você atrás do que você precise. E algumas clínicas elas aceitam reembolsos também de alguns convênios. Às vezes o convênio não tem o que você precisa, mas você vai atrás da clínica e veja se você consegue um reembolso. Às vezes pelo caminho contrário você também consegue. Ok? O que não pode é ficar esperando as coisas acontecerem. Vá atrás, porque os primeiros anos da criança passam assim, olha. E depois para o sucesso e para o desenvolvimento dela como adulto isso vai fazer uma diferença muito grande. Então não deixa passar não. Ok? Vai atrás. E olha, se você está em casa e sonha em construir uma carreira médica ó, caminho contrário. Você quer cuidar de alguém? Então você precisa começar escolhendo uma instituição de ensino de excelente qualidade. Então você tem que conhecer a Unifev. Veja só. No Centro Universitário de Votuporanga você encontra diversos laboratórios específicos e equipados com o que há de mais moderno no mercado. Corpo docente formado por médicos e professores titulados. Além de estágios na área por meio de convênios com a Santa Casa e toda a rede municipal de saúde. Viu? E o vestibular de medicina é aplicado pela VUNESP. A prova será no dia 4 de junho em Votuporanga e também em São Paulo. As inscrições já estão abertas através do site unifev.edu.br até o dia 12 de maio. Medicina é na Unifev. As informações pelo telefone 17 3405 99 90 17 3405 99 90 Ok? Anotou? Então aproveite. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já com mais SBT e você falando sobre a síndrome de Down. Já estamos de volta e eu quero saber se você já conhece os planos Vivo Família. Olha, agora você tem muito mais internet e pode compartilhar com toda a sua família com o plano Vivo Família 6GB. Você tem 6GB de internet 4G com a velocidade da Vivo. Ligações ilimitadas para qualquer Vivo 500 minutos locais para outras operadoras e mais um dependente grátis. Olha que legal. Isso mesmo que eu te falei. Você pode compartilhar a internet do seu plano com mais alguém sem pagar nada a mais por isso e ainda gerenciar a sua conta pelo aplicativo Meu Vivo. E tudo isso por apenas 249,99 por mês. Está esperando o que para ser Vivo? Passe agora na Revenda Vivo Speed Car na Rua Voluntários de São Paulo 3235 aqui em São José do Rio Preto ou se você estiver em Aracatuba na Rua Carlos Gomes 134 e conheça essas e outras ofertas. Então aproveite. É a Speed Car e você vai para Vivo e vai fazer um grande negócio. Agora gente estimulação em casa. Dá para a gente fazer sim e o Guilherme vai mostrar para a gente agora com um travesseirinho você vai fazer muito pelo seu bebê que tem Down. Não é isso Guilherme? Isso mesmo Mira. Essa estimulação que você vai passar agora seria para uma criança de mais ou menos que idade? Recém-nascido. Recém-nascido? Sim. É muito importante a gente começar a fazer a estimulação desde quando a criança nasce. Por quê? Qual que é a primeira característica da síndrome de Down? O que é uma síndrome? Na verdade toda síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que formam os indivíduos. Então a síndrome de Down uma das principais características dela é a hipotonia. O que é a hipotonia? Para a criança conseguir realizar todas as etapas do desenvolvimento sentar, gatinhar, rolar, andar ela precisa ter um tônus que é a capacidade de contração do nosso músculo. Tá? E a criança com síndrome de Down ela é hipotônica. Certo. Então o que é a hipotonia? É o relaxamento dessa musculatura. Então eles são muito molinhos que inclusive é a principal dúvida do pediatra quando a criança nasce e ainda não tem um diagnóstico. eles olham que a criança é muito molinha então eles suspeitam que pode ser Down. Certo. Então assim... Um travesseiro? Um travesseiro comum é muito importante que se faça sempre as primeiras estimulações olhando para a criança. O olho, olho. Olhar a criança é muito importante para ela saber o que você quer passar. Então assim movimentos bem simples eu gosto mesmo de orientar os pais os familiares a fazerem até no colo. Sentar lá colocar o travesseirinho no colo e olhar mesmo a criança a criança por ela ser hipotônica ela precisa de barreiras então é muito importante a gente segurar firme na criança. Você conseguiria fazer viradinho para lá assim para o telespectador ver? Tudo isso que ele está fazendo é virado para você eu só vou fazer assim para a gente conseguir mostrar bem para quem está em casa pode ser? Pode ser. Então vamos lá vamos sempre dar barreiras às crianças elas são muito molinhas muito frágeis e o recém-nascido ele estava esse tempo todo nove meses na barriga da mãe certo então ele está acostumado com esse com essa posição quentinho e bem aconchegante então a gente tem que manter isso então são coisas simples não são coisas muito sofisticadas só mesmo com o T aqui ela já se acalma bastante a gente volta a gente aproxima as articulações do pé do joelho as articulações dos braços a cabecinha é muito importante você trabalhar Mirciele Hanfrey vocês fizeram estimulação no Heitor desde novinho? Fizemos fizemos sim desde recém-nascido? Eu sou fisioterapeuta por formação então já ajudou bastante eu fiz desde o nascimento toda essa parte da aproximação das articulações que é para a observação eu fiz bastante mais algum movimento? então a criança quando ela é muito pequenininha ela ainda não tem controle de cabeça então o movimento de barriga para baixo de bruxo é muito importante então a gente vai com um brinquedinho aqui fazer ela levantar essa cabeça então vamos lá chama fica alguém na frente o pai o irmão é muito importante se tiver para ela olhar para cima para ela começar a fortalecer essa musculatura aqui a musculatura das costas então a gente também trabalha o bracinho e puxa para a gente preparar ela para o gato que vem depois então que a gente estimula ela a olhar para cima e ainda assim a gente vai aproximando as articulações para a gente trabalhar uma coisa que chama propriocepção que a gente trabalha na fisioterapia o que é propriocepção? é a capacidade da criança se achar se desenvolver no espaço ela saber onde eu estou então isso é muito importante e assim é claro que nenhuma estimulação em casa substitui o profissional certo nenhum método que a mãe vai achar na internet que vai achar ah fulano fez com o filho e é bom cada criança é uma criança só que é igual eu falo a criança vai estar com o profissional da área da saúde uma vez na semana duas, três e quem vai estar 24 horas com essa criança? exatamente são os pais então é importante estar estimulando sempre se a criança típica que se fala que não tem a síndrome de Down ela precisa de uma estimulação para se desenvolver a criança com a síndrome de Down precisa de estimulação para tudo então assim e também a gente pode trabalhar aqui ela sentadinha a gente pega na cintura vamos trabalhar o tronco claro depois que ela já tiver controle de cabeça maiorzinha então a gente trabalha tronco mas no travesseiro mesmo a gente roda para cá pequenas estimulações que você pode fazer em casa somente com o travesseiro né Guilherme? não precisa de muita coisa é isso aí e olha se tem uma coisa que essas crianças tem é disposição né gente a Tati foi acompanhar um pouquinho da rotina do Miguel que faz yoga junto com a mãe vamos dar uma olhada a síndrome de Down diferente do que algumas pessoas pensam não é uma doença e sim uma característica quer um exemplo? o Miguel sabe o que ele tem de diferente das outras crianças? absolutamente nada bem como acontece com muitas crianças o dia do Miguel não é diferente começa entre 5 e meia e 6 horas da manhã e com isso os pais também acordam cedinho aí antes de trabalhar o papai brinca um pouco e se despede depois na sequência entra em ação a mamãe que se dedica inteiramente ao filho afinal a rotina é puxada Márcia você estava falando que assim uma criança com características como a do Miguel você nunca imaginou que seria tão especial a ponto de ter um? pois é nunca nunca imaginei que eu tivesse o Miguel né nunca imaginei assim foi uma foi um susto confesso que foi um susto quando eu soube que ele ia ter síndrome de Down a gente assusta porque a gente tem uma idealiza um filho né e eu acho que a gente não tem que idealizar nunca nenhum filho porque ele é um indivíduo que vai ter seus sonhos seus planos seus desejos suas escolhas então assim aí que você vai descobrir que o que você quer para o seu filho que ele seja feliz é isso que eu quero para o meu filho simples assim simples assim e você deixou o seu emprego para se dedicar inteiramente sim a Miguel me dedicar inteiramente a ele ele faz ele já estuda está na escola ele faz fono ele faz terapia ocupacional ele faz é psicopedagoga musicoterapia e natação e yoga e yoga uma surpresa é uma coisa assim para mim foi surpreendente nunca pude imaginar que eu ia fazer yoga com meu filho nem eu fazendo yoga imagina com o Miguel como é esperto esse Miguel nem parece que é uma criança com 5 anos de idade já que ele acompanha e muito bem os movimentos da aula essa característica do Miguel é a yoga acaba ajudando com certeza vai despertar o sentido a hora que a gente brinca ali de jardim ou de ouvir o som está despertando os sentidos do Miguel e com a mamãe isso dá muita confiança para ele porque a mãe está junto é o toque da mãe é a mão da mãe então isso acaba trazendo aquele conforto para a criança isso faz a diferença para ele toda a diferença toda a diferença e na verdade o que você viu de diferente no Miguel depois que ele começou a fazer essas aulas a mudança é assim a gente treina viver o momento presente curtir o aqui e o agora então aqui você tem que se concentrar para isso para fazer as atividades para fazer os exercícios isso é importante para mim e é importante para ele então nós dois temos que estar concentrados para poder fazer a atividade então isso é um treino é uma vivência que a gente acaba levando para a nossa vida no dia a dia um beijo para você Miguel e mamãe viu parabéns muito obrigada e olha a gente vai para um rápido intervalo e na volta você vai ver aqui estimulação com uma sainha de lycra no neném facinho facinho e também custo zero tá bom é rápido o intervalo e gente falando sobre a síndrome de down a gente já mostrou que é fácil você fazer uma estimulação simples com um travesseiro no seu bebê recém-nascido e também pode ser feito né Ana com assim uma cintinha uma sainha de lycra isso a mamãe pode mandar fazer numa costureira pode essa sainha ela é bem acessível tem que lembrar que tem que ser de lycra para ter uma elasticidade porque devido a hipotonia dessa criança ela tem a base um pouco alargada então ela pode ter a postura de sentar em W então a gente tem que estar inibindo essas posturas dela e estar inibindo também essa abertura que ela vai fazer excessiva do quadril certo então essa sainha a gente sempre faz um pouquinho mais alta devido a contração do abdômen então a gente tem que estar dar um apoio para fortalecer essa musculatura do abdômen então a gente vai fazer um treino de equilíbrio um treino de às vezes até de marcha se a criança já estiver um pouquinho andando andando treinando os passinhos então ela não vai conseguir abrir tanto vai segurar a perninha com essa sainha ela vai estar inibindo essa abertura e pode fazer isso todos os dias? não o correto seria assim duas a três vezes por semana intercalar um dia sim um dia não mas sempre com o auxílio do terapeuta para ver como que está essa saia se está no tamanho adequado se está realmente inibindo essa abertura da criança nós utilizamos essa faixinha também que é uma faixa abdominal também para ajudar na contração abdominal só que essa faixinha a gente não já é mais da fora do Brasil essa faixinha a gente não fala para os pais utilizarem a gente prefere que eles utilizam essa sainha que é um valor mais baixo e mais fácil para ser utilizado também muito bem Ana vamos sentar lá querida obrigada tudo isso que a gente te falou é para você fazer lógico como a Ana falou em contato com o fisioterapeuta da criança são coisas que você pode fazer em casa para você complementar tudo aquilo que é feito na clínica correto? sim muito bem sempre lembrando que a criança tem que ter tem que fazer a fono tem que fazer a físio esses cinco primeiros primeiros anos da criança com Down são chamadas as fases a fase de ouro da criança isso daí vai desenvolver ela para um adulto para ser um adulto cada vez mais independente agora a fase motora a fase física a gente já explicou bastante agora e aqui na cachola dos pais é isso que eu quero falar aqui vocês dois que já estão aqui com um lindo Heitor uma criança abençoada uma graça lindo maravilhoso quero para mim graças a Deus e me falem uma coisa vocês pessoas conscientes estudaram a síndrome de Down tem todo esse carinho com o Heitor e estão completamente conscientes do que é a síndrome de Down muitas pessoas estão em casa nesse momento e receberam a notícia de que vão ter um bebê com síndrome de Down e não tem toda essa consciência o recado que vocês podem passar para essa para essa pessoa porque eu creio e que tem muita desinformação ainda tem tem muita a notícia inicial ela é um choque eu acho que até mesmo para quem já tem conhecimento como eu sou fisioterapeuta eu trabalhei com crianças Down na minha formação mas mesmo assim ela é um choque e existe um medo realmente absurdo eu acho que a mãe a primeira coisa que ela pensa é não posso morrer nunca quem vai cuidar do meu filho quando eu morrer e tem essa tem essa essa parte do luto né que a gente tem que enterrar o filho perfeito e você tem que identificar que o seu filho é aquele com as características dele com as limitações dele mas também com as possibilidades dele e esse medo não é real esse medo que a gente sente ele não é real aí você entra na rotina e essa criança ela é uma criança que tudo é normal ele mama ele come você tem que ver o que ele gosta o que ele não gosta você aprende com ele você aprende é um bebê normal você entra numa rotina completamente normal a cada dia tem uma novidade então a gente vai nós somos muito bem acolhidos aqui em Rio Preto tem um grupo de mães muito grande que é o Irmãs Down e elas me acolheram assim de uma forma muito carinhosa isso é importante então quando elas descobrem o nascimento assim elas entram em contato elas apoiam elas orientam são mães maravilhosas mesmo gente infelizmente já estão aqui brigando comigo que o tempo estourou eu queria conversar com vocês mais uma hora eu queria olhar para o Heitor mais uma hora porque ele é uma graça lindo, lindo, lindo muito obrigada por terem vindo por trazê-lo parabéns 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 queridos obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês viu obrigada um beijo para vocês meu tempo já foi até mais tchau 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 tchau